Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Aventuras Narradas. Eu sou Thiago Nery e serei o seu jogador narrador. Bom, a aventura de hoje vai ser baseada num aplicativo chamado Livro dos Destinos da Irmandade Digital, que pode ser encontrado na Google Play. Vou deixar o link aqui na descrição. Ele não tem versão para iPhone, tá? Só no Google Play. Esse aplicativo é uma história, que eu vou contar aqui, só que é uma história baseada num livro-jogo, no estilo livro-jogo. Livro-jogo é uma história que você lê e, em determinado momento, há ramificações na história, como, por exemplo, você escolhe ir para a direita ou ir para a esquerda, ou abrir uma porta, ou subir uma escada, ou descer uma escada, enfim. A depender da escolha que você fizer, a história vai ter destinos diferentes, né? E a história que eu vou ler hoje, ela tem 64 finais. Eu vou ler um desses 64 finais, e é a história de um cavaleiro que chega num reino, a princesa foi raptada por um terrível dragão e ele tem a missão, ele aceita a missão de encontrar a princesa e resgatar essa princesa e trazê-la de volta para o reino, beleza? Essa é uma história clássica, mas são 64 finais, então vamos ver se, na história de hoje, num desses finais, a gente consegue encontrar a princesa e resgatar ela das garras desse terrível dragão, beleza? Então, antes de começar, só vou pedir para você se inscrever aqui no canal, que eu quero fazer mais vídeos como esse, de formas diferentes também. Se você gostou, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, que eu quero trazer mais coisas aí sobre o RPG solo, no caso, aventuras solo aqui, de livro e jogo. Tá bom? Então, vamos lá, vamos para a aventura. Boa história! Essa história começa com o de sempre, pois assim sempre foi, e poucas vezes mudam isso. Era uma vez, num distante reino, onde a paz e a prosperidade reinavam. Nesse reino, não haviam guerras, fome, ódio. Todos os habitantes viviam em perfeita harmonia. Havia também um rei, o qual era muito amado por seus súditos, pois a sua bondade era sem tamanho em qualquer lugar que ele fosse. Ele possuía uma filha, considerada a mais bela de todas as jovens daquele reino. A sua beleza era comparada à perfeição dos anjos. Um dia, surgiu naquele reino um grande dragão, cuspindo chamas e terror por onde passava. Os cavaleiros do rei nada podiam contra ele, e a terrível fera levou a princesa para longe. O rei chamou seus melhores cavaleiros para resgatá-la, mas não tiveram sucesso. Eis que um dia, um cavaleiro desconhecido chega no reino. Ele fica sabendo do rapto da princesa e decide ajudar na busca. Ao partir, ele depara-se com dois caminhos. Por onde ele deve seguir? Pelo leste ou pelo norte? Vamos pelo leste. O estranho cavaleiro segue pelo caminho do nascer do sol, sem jamais mostrar o rosto por debaixo de seu elmo. Sua armadura parece pesada, mas ele não demonstra dificuldades. Nada parece detê-lo. Após horas de uma jornada tranquila, começa a anoitecer. Vamos parar para descansar ou seguir caminho? Vamos seguir caminho. Nosso destemido herói não se dá ao luxo do descanso e segue em frente, determinado a resgatar a princesa. O feliz reino some no horizonte e ele se aproxima de uma região mais selvagem. Todo cuidado é pouco. Poucas horas depois, percebe que está sendo seguido por lobos. Lutar contra os lobos ou fugir dos lobos? Vamos lutar contra os lobos. O cavaleiro enfrenta um grupo de quatro lobos ferozes, mas não tão ferozes em batalha como ele próprio. Três deles fogem, mas um fica. E para surpresa do herói, começa a falar. E espere, espere, eu sei, um atalho para o covil do dragão. Estranho-se ele saber da minha missão. Pensa. Então vamos ouvir o lobo ou expulsá-lo? Vamos ouvir o lobo. Vá até o rio na direção oeste e atravesse a ponte. Depois dela, haverá uma cabana. Lá estará a princesa. O cavaleiro segue as orientações, mas ao chegar na ponte, ela desaba, levando-o para o fundo do rio. Uma luz surge nas profundezas. É uma sereia que leva o herói para a margem. Espantado, ele agradece e pede informações. Vamos perguntar sobre a princesa ou perguntar sobre o covil do dragão? Sobre o covil. Não tenho certeza de onde fica, mas acredito que ele esteja em uma clareira na floresta. O herói agradece e segue na direção indicada. Não fica muito longe. Ao encontrar a tal clareira, vê o grande dragão adormecido. Procurar a princesa ou livrar-se do dragão? Então, procurar a princesa. O cavaleiro rodeia devagar o dragão, procurando por todos os ângulos. A princesa. Ele se aproxima da fera, no objetivo de encontrar mais pistas. A princesa não pode estar muito longe. Próximo às garras do monstro, o herói vê algo brilhando. Ele se aproxima e encontra a coroa da jovem, amassada e suja com sangue, perto de pedaços rasgados do vestido. Sim. É, não foi dessa vez. O nosso herói, destemido, não parou para descansar, seguiu o caminho, se deparou com quatro lobos, botou três para correr e caiu na história, na historinha de um lobo, lobo mau. Seguiu a ponte, caiu da ponte e se encontrou com uma sereia. Não é uma sereia ruim. Devia ser o Mariel, Mariel do Rio. Indicou o caminho para ele, ele encontrou o dragão, dormindo, por sorte. E aí? É, parece que a princesa não está mais entre nós. Bom, esse é o fim da história no aplicativo. Se você joga RPG solo, pode pegar um oráculo e pegar essa ideia e criar uma história. Quem sabe eu não faça um vídeo a partir dessa história. Que tal? De repente a gente encontra um final melhor. Mas no aplicativo, o final é esse. Bom, vamos deixar para a próxima e ver se a gente consegue, pelo aplicativo, encontrar uma nova, um novo destino aí para o herói. Dessa vez, não deu. Até o próximo vídeo. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL